Mais um homicídio com característica de execução foi registrado na noite de ontem, quinta-feira, 24 de novembro, na Avenida Cearazinho, no bairro Cearazinho em Luiz Corrêa. Segundo informações, a vítima é identificada por Gilvã de Almeida Vieira, de 24 anos, conhecido como Pintinho. Estava na companhia de amigos quando dois homens chegaram em uma motocicleta e dispararam diversas vezes. Gilvã foi atingido pelo disparo na região da cabeça e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Os policiais do 24º Batalhão isolaram a área até a chegada da perícia, que, juntamente com o Instituto Médico Legal, colheram informações e realizaram os procedimentos de praxe. Infelizmente, mais um homicídio. O que a gente constatou aqui de maneira preliminar foi que a vítima sofreu dois disparos na face. Tinha duas perfurações de entrada na face. Aparentemente, a notícia aqui de populares, eles se encontravam aí nesse barco, mas ainda não se sabe ainda, a investigação ainda vai ocorrer por conta da polícia civil. O corpo foi encaminhado para o posto avançado do IML no bairro Freigina, em Parnaíba, onde passará por necrópsia e, logo em seguida, será liberado aos familiares para sepultamento. A polícia realizou diligências no intuito de localizar os executores, mas até o fechamento dessa matéria, ninguém foi preso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto